Barba, cabelo e bigode Vou sair na bagaceira, hoje eu quero curtição Vou encontrar com a galera pra curtir lá no forró Mas antes eu vou passar na vizinha boa surda Ela é linda de cara e de lado e de bunda Quando eu chego com ela, a galera se admira O que é que tu tá fazendo pra ficar com essa menina? É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É a galera com inveja Onde eu vou eu levo ela E ficam me perguntando se a mulher é uma fera O que é que ela faz? Você só vive a piropado Eu tô vendo seus pneus da todos quatro É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode Mas antes eu vou passar A vizinha do açúcar Ela é linda de cara E de lado e de bunda Quando eu chego com ela A galera se admira O que é que tu tá fazendo Pra ficar com essa menina É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode E a galera com inveja Onde eu vou eu levo ela E ficam me perguntando Se a mulher é uma fera O que é que ela faz Você só vive a viropado Eu tô vendo seus pneus Tá todos quatro arriados De barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode É barba, cabelo e bigode Barba, cabelo e bigode Eu passo, você não passa Eu posso, você não pode Tipo, tipo Eu posso, você não Eu posso, você não Rick Eu posso, você não percebe Que é que assim Eu posso, você não observations